Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, Camila Santos aqui E hoje eu vim te ensinar uma super receita de conserva de pepino Pra você faturar até 750 reais por semana vendendo Pois é gente, se você tá apertado aí, precisando de dinheiro, tá na crise A gente sabe que tá bem complicado É hora de botar a mão na massa, arregaçar as mangas E começar a vender conservas pra você conseguir arrecadar e levantar uma grana extra E conseguir pagar as contas, tá? Então eu vou mostrar o passo a passo aqui numa receita pra vocês Só antes gostaria já de pedir pra você deixar o seu like aqui nesse vídeo Me ajuda muito gente, pra mim o melhor reconhecimento é o like de vocês Então não custa nada, já deixa aí Também se inscreve aqui no nosso canal se você gosta de receitas pra empreender De receita de produtos, de alimentos pra vender Eu tô vindo trazer esse formato de vídeo aqui pra vocês Que é um formato de vídeo novo E sem mais então, vamos lá pra receita Bom pessoal, primeira consideração que eu queria falar aqui pra vocês É sobre os vidros, as embalagens Eu tenho aqui dois tipos de embalagens Um é esse aqui, que é muito parecido mesmo com uma embalagem de conserva Que a gente compra no mercado Mas esse eu comprei a parte, tá? Essa embalagem numa dessas lojas de R$2,50 Você pode estar fazendo isso também De repente comprando no atacado Assim, embalagens de conserva, né? Pra você vender Tem muitas empresas especializadas em vender esse tipo de produto De repente em quantidade você consegue até um bom desconto E aí aumenta o seu lucro, né? E eu tenho também aqui as nossas tradicionais embalagens mesmo de conserva Que foram embalagens que eu comprei com um produto dentro no mercado Com conserva dentro, ó Até elas estão com etiqueta aqui Mas o vídeo não é patrocinado Então a gente não vai mostrar E elas você pode higienizá-las, né? E utilizar essas embalagens então Não tem problema, tá? Só que é muito importante você ficar atento Na higienização das embalagens de qualquer uma delas Como que você faz? Você coloca essas embalagens numa panela de água quente, tá? E deixa ferver lá por uns 10 minutos Então daí você vai conseguir higienizá-las Pra poder receber o pepino, né? Em conserva ou a conserva e a compota que você for fazer, tá bom? Então é muito importante se ligar nisso antes de começar a fazer a receita Bom, agora eu vou deixar aqui um pouquinho de lado E vou mostrar pra vocês então os ingredientes da nossa receita de hoje A receita de hoje, gente, a gente vai utilizar 3 pepinos grandes Pepino japonês que se chama E a gente já cortou ele dessa forma assim, ó Em 4 fatias cada pepino Por quê, gente? Porque eu gosto dessa forma Eu gosto mais assim Mas pra vender você pode cortar em cubinhos pequenos Não precisa cortar assim grandão Você pode cortar em cubinhos pequenos Da forma que você achar que fique mais bonito na sua embalagem, tá? Aqui também a gente vai usar hoje o vinagre, né? Cominho com pimenta Esse tempero completo aqui, né? Que a gente comprou no mercado Ele é sem pimenta, tá? Vou até abrir pra mostrar pra vocês Olha só Ele é assim E ele tem vários ingredientes dentro dele, né? É um tempero completo desses do mercado A gente vai utilizar também Orégano Que dá um sabor especial Óleo Né? De cozinha Óleo de soja E água A receita completa, gente Com as porções Eu vou deixar aqui pra vocês na descrição do vídeo Porque essa já é uma receita que a gente tá habituado a fazer Então a gente faz de olhômetro Mas eu sei que pra vender a gente precisa da receita completa Digamos assim E tudo mais Então eu vou deixar na descrição do vídeo aqui pra vocês Completinha, tá? Pra você poder reproduzir e vender bastante Pessoal Primeiro a gente colocou Coloca então os pepinos dentro da embalagem A gente deu mais uma cortadinha nos pepinos Porque essas embalagens são pequenas Então a gente cortou um pouquinho mais Ó, e daí enche até em cima De pepino Depois coloca Uma pitada do nosso tempero completo Um pouquinho de cominho Uma pitada de orégano também Olha só O azeite E por último a gente vai colocar O vinagre O vinagre e a água A gente colocou mais ou menos até a metade Mas a receita completa Como eu já falei Vou deixar na descrição E a água E a água E aí é só tampar Quantos dias tem que ficar Mais ou menos uns 24 horas fora da geladeira Mais ou menos 24 horas Fora Da geladeira E aí você já pode Consumir Vender Né Ela vai Você vai conseguir vender Por aproximadamente 10 reais Tá E é sensacional mesmo Muito gostosa Essa receita Bem simples de fazer E por isso que eu falei Para vocês que não tem Muito segredo Não tem Como vocês viram Não tem muita Medida Porque a gente Já tem o costume De estar fazendo Aqui Não semanalmente Mas a gente gosta Bastante Então de vez em quando A gente faz aqui Em casa Tá E aí você pode Vender Essa receita Essa 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 conserva Muito facilmente Tá Então pessoal Gostaram da receita Do pepino em conserva Gente Desculpe se o vídeo Ficou super rapidinho Tá Essa receita Do meu marido E ele não tem Muita intimidade Com a câmera Tá Então Eu vou Como eu já falei Várias vezes Eu vou deixar A receita completa Para vocês Aqui na descrição Do vídeo Essa receita Gente É de uma tia Do Rodrigo Ela que passou Para nós Ela O marido dela O tio do Rodrigo No caso Vende linguiças Artesanais Trabalha com produtos Em conserva Ele faz Tanto Para eles E acredito Que vende Também Como As linguiças Que ele faz Então É uma receita Bem fácil Simples 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 Mas eu garanto Para vocês Que é muito Saborosa Porque desde A primeira vez Que eu comi Eu viciei Então eu acredito Que você vai conseguir Sim levantar Uma boa grana Só vendendo Conserva de pepino Tá Agora Se você quer Se tornar Profissional Na área E conseguir Tirar o seu salário Vendendo Conservas E também Compotas Né Eu vou mostrar Na tela do meu computador Agora para você Um curso Completo De conservas E compotas Para vender Tá Feito por um chefe Que tem um negócio Que ganha muito dinheiro Por mês Tá Ele fatura Mais de 10 mil reais Aí por mês Vendendo Né As conservas E compotas Também Tá Então você vai aprender Todo o passo a passo Como fazer Como vender Como as receitas E tudo mais Mas sem mais Então vamos Ali para a tela Do meu computador Que eu quero mostrar Para vocês Na prática Bom pessoal Tá aqui o curso Então que é a minha Indicação Para você Que quer se profissionalizar Nessa área Eu vou deixar o link Aqui na descrição Então depois do vídeo Vai lá dar uma olhadinha Porque tem um vídeo Bem interessante Aqui para você Ver né Sobre conservas E compotas É Ele é um curso Feito Por essa pessoa Aqui Esse chefe Tá Depois eu vou falar Um pouquinho mais Dele para vocês E gente O que que você vai Aprender Nesse curso Tá Você vai aprender Tipos de conservas Salgadas Como fazer Tipos de conservas E compotas Doces Compotas Agridoces Como fazer Você vai ter acesso Também a receitas Exclusivas Que são super Fáceis De fazer Dicas de embalagens Então Aquela dica Que eu dei No começo Do vídeo Para vocês E várias outras Que você tem Que se atentar Porque Profissionalmente Falando Gente Você vai estar Vendendo Um alimento Então você tem Que saber Tudo mesmo Técnicas de Esterilização Envasamento E pasteurização Tá Muito mais Elaborado Muito mais Completo Do que eu passei Aqui nessa receitinha Simples Para vocês Tá Você também Vai aprender Sobre a validade Gente Essas informações É muito Importante Tá Como Colocar a validade Nos seus produtos Você vai aprender Você vai ter Dicas de ficha técnica Custo de fabricação Formação De preço De venda Também Como formar O seu Preço de venda Dicas de comercialização Como comercializar Como vender Onde vender Como oferecer O seu produto Dicas de etiquetas E rótulo nutricional Para você colocar Na frente Da sua Embalagem Então E Ainda por cima Um certificado Para você colocar Na parede E conseguir Mostrar Para as pessoas Que você tem Autoridade No assunto Tá Ele está Com 25% De desconto E também Então É por isso Também Que eu estou Trazendo aqui Nesse Vídeo Para vocês Tá Ele está Custando Hoje Só hoje Apenas 119 reais Você vai receber Todas as informações Por e-mail Para acessar o curso Assim Que o pagamento For feito E se você tiver Com a grana Realmente curta Você pode pagar Em até 10 vezes De 11,99 Ainda por cima Tá E também Se você adquirir Hoje Gente Tem alguns Super bônus Que o produtor Tá dando Tá Mas Não vai ficar Por muito tempo Tá Então você precisa Adquirir hoje Um e-book De molhos vermelhos Para você oferecer Um e-book Completo Para você Aprender a abrir Seu MEI Né Seu micro empreendedor Individual Um curso completo De antepastos E patês Né E ainda por cima Você vai ter acesso A uma planilha Para calcular O preço de venda Mais 4 vídeos Explicando Como usar Tá Então gente É super completo Esse curso Ainda o produtor Está oferecendo Vários bônus Aqui na página Também tem O depoimento De algumas pessoas Que fizeram o curso Que eu acho importante Que você veja Né Você também tem garantia Nesse curso Então Se você não gostar Por qualquer motivo Que eu acho impossível Porque todo mundo Me passou feedback positivo Mas se você não gostar Por qualquer motivo Você pode pedir O seu dinheiro de volta Em até 7 dias Após Né O pagamento do curso Tá Então Gente Espero que esse vídeo Tenha te ajudado Demais 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 Faça O curso online Tá Faça o curso Porque aí você consegue Se profissionalizar De fato E consegue Estar tendo Um negócio Completo Para você conseguir Dar um passo A mais Na sua vida Conseguir dinheiro Para pagar as contas Fazer seu próprio Salário Trabalhando Em casa Essa que é a intenção Nesse canal Então Tá bom gente Esse foi o vídeo De hoje Um super beijo Um forte abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau